Bom dia, boa tarde, boa noite, pilotos, sejam bem-vindos aqui no canal Drone Beardum. O dia de hoje vamos a fazer a comparativa entre as câmeras DJI Arjuni O3 versus GoPro Hero 11. Dentro dos próximos minutos, já fique confortável, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações, que eu seguiré fazendo mais conteúdo como este. Esse aqui foi um bom com meu Mark V da Gap RC, já com a DJI Arjuni O3, uma configuração 4.3, 2.7K, 50 frames, 100 ISO e Shutter em 120. Um detalhe no menor, você terá o giro das hélices o tempo todo dentro do seu campo de edição. A DJI Arjuni O3 ainda me deixa muito o que falar, porque ela não tem um alto rango dinâmico, as áreas com pouca luz, é completamente um preto sem detalhe. E as áreas com pouca luz, elas são completamente estouradas. Mesmo assim, sem esquecer, a DJI O3 não é uma câmera de acção, é uma câmera de transmissão FPV para drones. Já com a vantagem de ter uma personalização da setting da câmera, você consegue tirar o Real Steady e consegue fazer uma pós-produção através do Real Steady da GoPro ou o que eu personalmente uso, o Giro Flow. Agora vamos lá, vamos a falar um pouco mais sobre a GoPro Hero 11. Ela dá um alto rango dinâmico, porém a imagem que você está vendo na O3 fica completamente estourada. E aqui uma das grandes diferenças, como ele atua nas áreas com sombra, a diferença da O3, que entrega imagens com sombra, sem detalhe. MST Take aqui, eu já usei o Real Steady, porque eu estava na praja e eu estava sem computador e queria já ter o resultado prontinho na GoPro. Mas normalmente eu uso a proporção 8 e 7, que me dá a tela toda no sensor. Aí quando vou fazer a conversão para Giro Flow, eu obtenho uma imagem final de 18 e 9, o qual não faz aquele cropado que deixa a proporção 4 e terços. Que dá uma esticada, fica parecendo uma imagem meio artificial, mas, sem embargo, ela está estabilizada, né? Eu curti muito o resultado aqui e isso que ambas imagens não estão editadas, é a tomada direta em RAW. Eu já postei o vídeo também editado no meu Instagram, para quem quiser, me pode seguir lá. Espero ter tirado todas as suas dúvidas entre a Arjunit O3 e a GoPro, qual é melhor. Não fica dúvida, né? Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos com outros boas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto